Na manhã desta terça-feira, o governador se reúne com integrantes da sala de gestão local. À tarde, Tarso Genro participa da solenidade de abertura da 16ª TranspoSul, Feira de Congresso e Transporte e Logística, na Fiergs. Um seminário vai discutir políticas públicas para mulheres no próximo sábado em Santa Maria. Quem fala sobre isso agora é a Evelize Souza, que é assessora de ações temáticas da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Então, que temas devem ser tratados neste encontro? Nós vamos apresentar o que a Secretaria tem de políticas públicas para as mulheres no estado do Rio Grande do Sul. E também tratar o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, que muitas mulheres ainda continuam sendo violentadas, estupradas, sofrem violência todos os dias, todos os tipos de violência. E as políticas para o mundo do trabalho, que trata da questão da autonomia das mulheres, que é uma forma de saída desse ciclo de violência. E também estaremos com o Banrisul apresentando o Crédito Lilás, que nós temos uma parceria com o Banrisul, de oferecer crédito para as mulheres, para construir seu empreendimento, enfim, uma forma de geração de trabalho e renda para elas. Quem é que pode participar desse seminário? Ele é aberto ao público, todas e todos podem participar. As inscrições serão feitas na hora do seminário. Ele estará acontecendo no dia 19, às 9 da manhã, lá em Santa Maria da Feira, lá onde fica o espaço dos seminários e oficinas, que tem os lonões lá na feira. Agora, tem uma outra atividade que acontece antes disso, que é na quinta-feira. Sim, na quinta, dia 17, das 9 às 16 horas, estaremos realizando uma capacitação para agentes públicos, que essa capacitação faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que nós fazemos com a assistência social, com a saúde, com a educação, com os agentes públicos dos municípios, que vão fazer atendimento nas unidades móveis. Nós temos uma unidade móvel de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que estará em Santa Maria, para fazer acolhimento e atendimento às mulheres vítimas de violência. Então, estaremos fazendo essa capacitação no dia 17. E qual é o público aí que pode participar desse programa de capacitação? Esse é direcionado para agentes públicos municipais. Ali mesmo de Santa Maria? Da região, da região funcional 8, que é a região central, que nós trabalhamos no governo de estado, que é onde estará a unidade móvel, que vai percorrer toda a região. Perfeito. Agora, durante esse seminário e também essa atividade de quinta-feira, também acontecem duas feiras lá em Santa Maria, uma de cooperativismo e outra de economia solidária. Você pode falar um pouquinho sobre essas duas feiras? Sim. Essas feiras é uma proposta, que já é... Nós estamos na décima feira de economia solidária, a vigésima primeira feira de cooperativismo em Santa Maria, que reúne empreendimentos solidários e da agricultura familiar de toda a América Latina, que vem para... Não é só espaço de comercialização, mas também acontecem várias oficinas, seminários, trocas. Então, é um espaço de convivência, confraternização e comercialização também. E convido a todas e a todos a participar. E o que as pessoas vão encontrar nessas feiras? Produtos da agricultura familiar, tem a feira da agricultura familiar, artesanato, vestuário, alimentação, enfim, o artesanato local e artesanato da América Latina. Perfeito, então. Muito obrigado pela sua participação e também colaboração. Muito obrigado pela sua participação e também colaboração.